Fala galera, ó, mano, eu tô careta aqui, viu, porque eu ganhei no ontem, mano, é, eu completei, eu fui abrir meu canal hoje, eu completei 3 inscritos, muito obrigado, por essa força, valeu, tamo junto, em breve eu tô liberando a ferramenta de história do YouTube, mano, eu acho massa aquela função, galera, divulga pra todo mundo o canal, tá, pra gente crescer mais e mais e mais. Chega lá, chega até o Piripai, imagina, ou quem dera, mas então, foi isso galera, até o próximo vídeo, fui.